Gente, eu tô aqui na BR-101 e parece que aconteceu aqui um acidente horrível. Eu tô chegando aqui no local, parece que o corpo de bombeiro já está a caminho e segundo informações tem um corpo de um rapaz aqui caído perto do acostamento. Gente, as cenas são horríveis, eu mal tô conseguindo gravar. Meu Deus, olha ele aqui, olha aqui, aqui. E parece que é um rapaz, não sei, parece que ele deve ter 30 anos ou, não sei, uns 20 e pouco. É um rapaz de cor branca. Gente, o acidente foi horrível. O cara magro, imagine, será que foi um caminhão, sei lá, um ônibus, eu não sei. Mas sei que ele tá todo destroçado, ele já era destroçado assim, eu não sei. Mas sei que assim, é horrível, meu Deus. Eu fico imaginando a esposa desse cara, será que ele deve ter esposa, será que ele deve ter filho. Gente, eu tô aqui da BR, o corpo de bombeiro já está a caminho, a SAMU. Nós não sabemos nem se ele tá vivo. Oi? Eu não sei nem se ele tá vivo, é mais ruim. Não sei se ele tá vivo, ele deve ressuscitar. Peraí, peraí, ele tá se mexendo, ele tá se mexendo. Meu pai, eu acho que houve um milagre. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ai, idiota. Tchau, 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 tchau.